Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vim te passar mais informações sobre o Dermagami. Vou te passar se realmente vale a pena, se de fato funciona, se vai te ajudar a ter uma pele mais bonita e saudável, sem bigode chinês, sem linhas finas de expressão e muito mais, tá? Então fica até o final do vídeo, que eu também tenho alguns alertas muito importantes pra te passar. Já de início eu te informo que o Dermagami original é somente vendido no site oficial, que eu deixo pra você aqui abaixo na descrição e é fixado no primeiro comentário. Esse site foi por onde eu comprei. Quando eu fui buscar mais informações sobre o Dermagami, eu achei muitos comentários de gente falando que caíram em golpe, porque entraram em links aí errados, onde as pessoas se aproveitam, colocam no site oficial e colocam ali qualquer coisa pra você, né, colocar o seu cartão, perder o seu dinheiro e não receber nada aí na sua casa. Então muita atenção. Então gente, antes de você começar a realizar qualquer tratamento, né, com suplementação e outras coisas mais, você precisa pesquisar sobre a procedência dele, se é um produto seguro, aprovado, né? Então gente, ele é sim aprovado ali pela Anvisa, ele foi um produto que foi inúmeras vezes testado antes de ser vendido no site oficial, tá? Então foram anos e anos de estudos para então formularem essa fórmula, né, que te ajuda sim a melhorar a sua pele num todo. O Dermagami, ele é um nutricosmédico que faz um tratamento de dentro pra fora no seu organismo, oferecendo tudo que a sua pele precisa pra ficar sempre mais bonita e saudável. Com a sua formulação 100% natural e eficaz, tá, esse complexo vitamínico vai te ajudar a recuperar novamente aí os nutrientes, vitaminas e proteínas que a sua pele precisa. Promovendo aí então um aumento de hidratação, reduzindo as suas manchas, ajudando a rejuvenescer a sua pele, reduzindo então os seus pés de galinha, bigode chinesa, a sua flacidez do rosto, sem causar irritações e vermelidões, porque ele não possui efeitos colaterais. Ele combate também aí olheiras e unhas quebradiças, ajuda muito no fortalecimento e crescimento também do seu cabelo. E o Dermagami, além de então de ser saudável, ele é gostoso de você consumir, como eu falei, é uma gominha, né, e ela ainda possui zero glúten, zero sódio, zero açúcar, baixo valor energético, aroma 100% natural, possui ainda duas vezes mais colágeno, coloração natural e pouquíssimas calorias. A sua fórmula natural possui vitamina A, vitamina C, colágeno, vitamina B12, vitamina B6, vitamina E, biotina e vitamina D3. E com apenas uma gominha que você consuma por dia, tá gente, não pode tomar mais de uma, tá, é somente uma por dia, por um período mínimo de três meses, pra você colher aí os melhores resultados mais avançados pra recuperar a beleza aí da sua pele, tá? E se você ainda achar que, ai, não é o bem que eu queria, não funcionou pra mim, não senti nenhuma diferença, você tem uma garantia de sete dias, sete dias de garantia ou seu dinheiro de volta. Eu comecei a tratar com Dermagami faz três meses, tá, e realmente eu achei incrível essa proposta de ter uma gominha pra você, então, né, mastigar, comer ali, uma vez por dia tu nem sente e ajuda muito a controlar aquela vontade por comer doces, porque ele é, né, levemente adocicado, então ajuda bastante. Nas primeiras semanas de tratamento com Dermagami já comecei a observar os primeiros resultados, tá, então que principalmente foi aqui na região dos pés de galinha, que me incomodavam bastante. Achei minha pele realmente mais hidratada, que antes, mesmo que eu usasse hidratante, minha pele ficava sempre mais seca. Eu sentia também muita facidez no meu rosto, então eu comecei a observar que deu tipo uma repuxadinha, sabe, bem leve, mas deu a perceber já nas primeiras semanas, né, após um mês que eu estava tomando, comecei a observar o fortalecimento das minhas unhas, estavam sempre quebrando, então elas já estão bem maiorzinhas, né, elas começavam a crescer, já lascavam, né, já quebravam no lado aqui, então elas estão bem maiores já. E o meu cabelo, então, que eu estava sempre com os cios caindo, estava sempre com falha, percebi bastante melhora no crescimento, no fortalecimento dele e também no brilho. Então eu super indico sim o Dermagami. Caso você tenha alguma dúvida ainda, entre no site oficial que eu deixei pra você aqui abaixo, tem depoimentos antes e depois de várias pessoas que começaram a tratar, que continuam tratando e os seus resultados reais. Eu tenho certeza que vai te motivar mais também, certo? Então eu fico por aqui, qualquer coisa, deixe sua mensagem aqui abaixo que eu vou te responder. Até mais!